Continuando aqui sobre o nosso tema, que é as proteínas, né? Então, as proteínas são as moléculas biológicas mais abundantes ocorrendo em todas as células. Um review aí, né? Cerca de 50% da nossa massa magra é constituída de proteínas. Retira-se toda a água do seu corpo e sobra-se o quê? 50% é proteína no nosso corpo. Então, é muito importante para o funcionamento do nosso organismo. Os nossos genes que estão lá no seu DNA, eles é que são responsáveis pela síntese das principais proteínas. É o seu DNA que regula a síntese proteica através do envio dos RNAs mensageiros. Eles vão até onde? Os ribossomos e fazem lá a tradução e a transcrição das proteínas, né? Muito bem. Vamos continuando aqui. Isso nós já vimos. As principais funções, enzimas, hormônios, músculos, tendões, pele. Sua pele é formada por muita proteína. Cabelo, queratina, hemoglobina, transporte e de oxigênio e anticolepos. A estrutura básica das proteínas é o monômero, né? Que constitui esse polímero, que é a proteína, são os aminoácidos. E aqui nós temos as estruturas básicas, a estrutura básica de um aminoácido. Aqui, ó, carboninho aqui, se ligando a um hidrogênio, a um grupo carbonila, ao carbono e ao nitrogênio. Olha aqui que bonitinho. Então você tem aqui a carboxila, o carbono secundário, né? Você tem um carbono secundário, chamado de carbono alfa, ligado à carboxila, ao grupo amendoamina, ao hidrogênio e a um radical, certo? Então essa é a estrutura mais comum dos aminoácidos, né? Nós temos vários tipos de aminoácidos. Vocês veem aqui, ó. Glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, triptofano, filioananina, metionina. Dá uma olhada lá no seu whey protein aí, do seu suplemento vitamínico, quais desses aminoácidos estão presentes. Tiram fotos aí do seu polivitamínico. Eu sei que você é aquele maromba e manda aqui no grupo para nós. E você observa aqui que todos os aminoácidos, eles têm essa estrutura aqui, o carbono, certo? Ligado ao grupo amendoamina e a carboxila. Carbono, amina, carboxila, hidrogênio. Nitrogênio, carbono, hidrogênio. Ó, sempre essa estrutura se repete. O que muda é o radical. No caso aqui, a glicina é o único que tem um hidrogênio aqui como radical. Mas os demais aminoácidos, todos eles têm um grupamento aqui com carbono ligado aqui. Então, vocês observam que as moléculas de aminoácidos que constituem as proteínas são formadas por carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Em alguns casos, você tem o enxofre. Muito bem. E essa estrutura aqui, ó, carbono ligado ao grupamento amina, a carboxila e a um hidrogênio, essa se repete com frequência em todos os aminoácidos, certo? É, e alguns aminoácidos podem ser divididos em cadeias apolares que são hidrofóbicas, né? Quando a cadeia, que é o radical, ele repele água, ele é classificado dessa forma. A gente não vai entrar aqui na forma mais detalhada, só vocês saberem. E alguns têm a cadeia lateral polar hidrofílica. No caso aqui, ó, você vê que tem um OH sobrando aqui. Isso aqui atrai água. Então, são os aminoácidos. Essa é só uma forma de classificação dos aminoácidos. Mas, o importante agora, vocês vão observar que todos, observarem que todos têm a mesma constituição aqui semelhante. Ó, você vê. E tem alguns que têm cargas, são carregados eletronicamente aqui. Com carga negativa e outros com carga positiva. Essas são formas de classificar os aminoácidos. A gente não vai entrar nisso aqui. A ideia tem aqui é o ácido aspartico, ácido glutâmico, lisina, arginina, estina. São todos exemplos de aminoácidos. E os aminoácidos, eles... Agora, o segredo é o seguinte. Para formar uma proteína, você mistura diferentes aminoácidos. Então, quando você tem uma sequência, você vai juntando esses aminoácidos. Ah, vou juntar uma valina com a lanina, com a fenilanina, com a amitionina. Vou formar o quê? O peptílio. Uma sequência imensa de aminoácidos, você tem as proteínas. Então, agora, a união dessas estruturas aqui formam proteínas. Então, sequências diferentes de aminoácidos. Por exemplo, essa sequência aqui. Glicina, alanina, valina e leucina. A que forma? Vamos dizer, formam a proteína. Vamos lá. Vamos sugerir. Que forma uma proteína. Se eu inverter a glicina com a alanina, colocar alanina, glicina, valina, já é outra proteína. Então, a sequência, mudando a sequência de aminoácidos, muda o tipo da proteína. Então, você tem aqui para cada um desses um aminoácido. Daí, você vai fazer aqui a brincadeira de inverter aminoácidos e para constituir proteínas diferentes. Aqui, é importante vocês saberem o seguinte. Sempre quando um aminoácido se liga a outro aminoácido e a junção se ocorre entre o grupamento amina, olha aqui, onde tem nitrogênio, o grupamento amina, se liga com o OH do grupamento carboxila. O grupamento amina, essa ponta, se liga com o grupamento carboxila. Então, o OH aqui da carboxila se liga ao hidrogênio e perde-se uma molécula de água. Então, nós temos aqui uma síntese por desidratação. E essa síntese desidratação, essa molécula de água sai e ficamos aqui uma ligação entre esse nitrogênio e esse carbono. Entre o nitrogênio e o carbono, formando aqui a famosa ligação peptídica. Ligação peptídica, que é a ligação entre vários aminoácidos. Então, vários aminoácidos vão ligando uma sequência de aminoácidos, vários aminoácidos vão ligando um atrás do outro, formando um polímero e constituindo, dessa forma, uma proteína. A síntese se dá por desidratação e a quebra dessa proteína, para ser absorvida, se dá por hidrólise, hidrólise enzimática. Quando você quebra aqui, a água volta para cá e a água, no caso, vai voltar para cá e vai romper essa ligação e vai liberar os seus aminoácidos lá no seu trato gastrointestinal. Então, você tem síntese por desidratação, porque na hora que junta dois aminoácidos, perde-se uma água. E quando você vai quebrar essa ligação, você tem uma hidrólise. Quebra usando a água. Então, você tem uma hidrólise enzimática. E quando você vai quebrar essa ligação, você tem uma hidrólise enzimática.